Gente, qual a vacina que vocês tomaram? Vocês sabem se vocês estão protegidos contra a variante Omicron? Vou falar das três pra você, da AstraZeneca, da Pfizer e da Coronavac. Quem tomou a Pfizer, a partir da terceira dose, ele já garante aí uma proteção legal contra a variante Omicron. Quem tomou a AstraZeneca, também a partir da terceira dose, já tem uma proteção legal contra a variante Omicron. Já a Coronavac, infelizmente mesmo, com três doses, ainda não é suficiente para a proteção da variante Omicron. O que os estudos estão mostrando? Que se a pessoa tomou duas doses da Coronavac e quis ir tomar uma terceira dose, mesmo da Pfizer ou da AstraZeneca, que ela pode desenvolver aí proteção contra a Omicron. Porém, ainda precisa de alguns estudos. Então, deixe nos comentários aqui qual a vacina que vocês tomaram. Se inscreva no canal.